E realmente me percebeu como é que as pessoas não conseguem ver. Como é que não se viu, não é? Conseguem ver o que se tentou destruir naquela cidade. Chega a trupe. Chega a trupe. Que todos chorámos quando foi tão mal tratado. E há de experimentar o do Porto. O TEP também. E há de experimentar o do Porto. Fui seguindo e... E também aquela parte dele que põe a... Ias é uma palavra, mas é feia, não se pode. Ela é que manda, que é o nazizinho e o resto põe de lá.